Olá, meus amigos, meu muito boa noite. Eu vim aqui denunciar um crime ambiental gravíssimo que acabei de tomar conhecimento, que está ocorrendo nos municípios de Granja e Viçosa do Ceará, na Serra das Flores, no Parque Estadual das Carnaúbas ou nas suas proximidades, no complexo do Maciço da Ibiapaba, no complexo da Ubatuba. Empresas estão desmatando, abrindo estradas de forma sorrateira e criminosa, sem licença da CEMAS, sem autorização ambiental dos órgãos municipais competentes, sem anuência das prefeituras, sem autorização do CEMIBIL, porque é uma área de proteção ambiental também federal. Uma área de uma complexidade biológica incomensurável. A Serra das Flores, para se ter uma ideia, segundo estudos da Universidade Federal de Ceará, Universidade Federal de Pernambuco, Ministério do Bem-Ambiente, Fundação Biodiversitas, FUNBIL é uma das áreas mais importantes a serem preservadas da Caatinga brasileira, área de extrema importância biológica. Lá existem espécies empêmicas, além de ser um berço das águas, como o rio Timonha, rio Pitbull, rio Batuba, quênio do Pirapora, as palmeiras, os tanques, o cocal, a igrejinha, o covão, a cachoeira dos macacos, a lapa, uma série de banhos e cachoeiras belíssimas, que precisa ser preservada. Nós não vamos admitir que isso aconteça, que falsos empreendedores estejam querendo se apropriar ilegalmente dessas terras, e ainda dizendo que no futuro irão implantar energia eólica. Não somos contra o empreendedorismo nem a energia eólica, muito pelo contrário, que é a energia limpa. Somos contra a exploração ilegal, criminosa, sem estudo ambiental, sem relatório de impacto no meio ambiente, ainda numa área que é unidade de conservação de proteção integral. Uma área que, pela sua importância biológica, precisa ser preservada, e lá nós precisamos é fazer com que tenha turismo de aventura, turismo ecológico, ecoturismo, e gera emprego e renda na região, para que o cearense, o brasileiro, conheça essa área de tamanha e rara beleza. Nós já comunicamos ao secretário de meio ambiente, Arthur Bruna, ao superintendente da Cimarcia, Dr. Carlos Alberto, à polícia militar, à polícia ambiental, e esperamos que as providências sejam tomadas nas próximas 24 horas, inclusive com a prisão inflagrante desses criminosos. Estamos atentos e vamos agir.